Música Então vou começar colocando uma cebola refogada numa tigela E vou acrescentar duas xícaras de aveia em flocos e vou misturar Depois vou colocar no liquidificador uma xícara de grão de bico cozido e uma xícara de água Quando já está cremoso vou acrescentar meia xícara de leite de castanhas Temperos ao gosto e vou deixar bater mais um pouco E quando o creme está pronto vou acrescentar na cebola e na aveia E vou misturar bastante e vou deixar descansando por 5 minutos E depois é só colocar na frigideira e vou dar a forma redondinha com uma colher E deixo assar pelos dois lados E está pronto! Eu vou deixar um exemplo de como montei o meu hambúrguer Mas você pode fazer do jeito que você mais gostar É uma receita muito saudável, fica muito gostoso, fica uma delícia mesmo E eu acho que é uma opção muito boa para comida de sábado Quando a gente quer alguma coisa rápida mas ao mesmo tempo gostosa Graças ao extremadamente! Se inscreve no canal! Obrigado.